Olha, para aqueles que buscam aperfeiçoamento através de cursos, o SENAC do Vale do Aço tem ótimas oportunidades e com inscrições abertas. O repórter Marcos Lessa conversou com o diretor da unidade e está aqui para a gente acompanhar. Pode balançar. O Fábio foi logo cedo à unidade do SENAC na região central de Patinga para garantir uma vaga em um dos cursos profissionalizantes. Segundo o empresário, o mercado está cada vez mais exigente e por isso é necessário uma boa capacitação e aperfeiçoamento técnico. Eu trabalho com um produto financeiro que eu enxergo que vai mudar a realidade das pessoas e eu preciso manter a longevidade dessa empresa para chegar em mais pessoas. O conhecimento que eu tenho me trouxe até aqui. Para que eu possa prosseguir, para que eu possa evoluir, eu preciso de mais conhecimento. E aí eu comecei a pesquisar, a procurar, eu vi que o SENAC tem esses cursos e aí achei interessante a grade que eles oferecem e ainda mais com a gratuidade. Então ele conta que pretende fazer um novo curso ainda este ano. Com relação às datas que tem a disponibilidade, ele já tem uma grade ali e eu vi o que mais se adequa à minha realidade, à minha necessidade. E eu pretendo fazer esse próximo agora, eu vou fazer o Liderança Coach, mas na sequência eu já vou fazer alguns outros que tem a ver também com o meu mercado, para poder estar sempre evoluindo. Os cursos técnicos têm crescido a cada ano. É o caso do SENAC Vale do Aço, que oferta cursos gratuitos na área de gestão, saúde, beleza e tecnologia. De acordo com o diretor das unidades do SENAC no Vale do Aço, são 30 cursos ofertados em Patinga e Coronel Fabriciano. A iniciativa faz parte do programa SENAC de gratuidade e SENAC+. Em Patinga temos cursos de fiscal de loja, que é um curso muito demandado, que vai começar inclusive na próxima semana. Vendedor especialista, liderança coach e também cursos na área de saúde, como primeiros socorros e o curso cuidador de idosos, que começa no início de agosto. E as matrículas já estão abertas. Em Coronel Fabriciano, temos o curso de Power BI, que é um curso também muito requisitado. Escovista iniciante, voltado para a área de beleza. Curso de fotografia digital, além de vários outros cursos voltados à gestão. O Cristiano já foi aluno do SENAC em Patinga. Logo que soube da oferta de novos cursos gratuitos, ele não pensou duas vezes e já garantiu a matrícula para este semestre. Meu primeiro contato no SENAC foi no curso de técnicas de negociação. Eu já trabalho nessa área, na área comercial, dou treinamentos na área de vendas, atendimento a clientes. Mas eu entendo, tem uma frase que eu gosto muito dela, que é o seguinte. Não existe ninguém tão ignorante, que não tenha algo a ensinar e nem tão sábio, que não tenha algo a aprender. Interessados em se inscrever em um dos cursos gratuitos do SENAC Vale do Aço, devem procurar as unidades de Patinga e Coronel Fabriciano. As inscrições são todas presenciais. Então basta ir nas unidades do SENAC de Patinga ou em Coronel Fabriciano e entrar em contato com os nossos colaboradores das centrais. Para mais informações também é interessante buscar, ligar para os telefones que a gente tem na unidade, para que eles informem quais são as documentações necessárias, idade mínima e os requisitos necessários para fazer a inscrição. Ainda mais nesse preço, 0800 eu gosto, eu gosto.